Pelo sexto ano consecutivo, o troféu Carbon Neutral Cup ficou marcado pelas corridas frenéticas, muitas lutas e ação. O Pelo Simões foi o grande vencedor do esquiacido, mas não teve uma temporada fácil. Na primeira corrida em Portimão, o piloto teve problemas na caixa de velocidades que não o deixaram ir além de um segundo posto. Já na segunda, os problemas mecânicos no SID obrigaram-no a desistir. Uma temporada de altos e baixos, onde Simões conseguiu carimbar a primeira vitória em Portimão e depois no Estoril, com dois primeiros lugares, o piloto foi para Jerez de La Frontera ocupar o segundo posto da classificação geral. Mentalizado que tinha de vencer as duas corridas para levar o troféu para casa, manteve um ritmo forte e ocupou os dois primeiros lugares do pódio. Fechou a temporada com um total de 256 pontos. Estou felicíssimo, estou com o sentido de dever cumprido, que eu vinha para cá para ganhar as duas corridas, para sair daqui campeão. Com menos 16 e ocupar o segundo posto ficou André Regueiro. A estrear-se este ano no SID, o piloto sentiu que o carro exigiu muita afinação para conseguir acertar com o setup ideal ao seu estilo de condução. Ainda assim, Regueiro ainda chegou ao primeiro lugar no circuito Ricardo Tormo, em Valência. Bom, a segunda corrida foi, de facto, quase perfeita. Arranquei bem, estava na frente. À chegada à última prova do calendário de 2023, Regueiro estava na frente da tabela classificativa. Ao longo do dia de competição, não conseguiu acompanhar o ritmo de Pompeu Simões e acabou por não ir além de um segundo posto na primeira corrida e um quarto na segunda. A fechar o top 3 da categoria SID ficou Manuel Moura Teixeira, com um total de 251 pontos. O piloto marcou presença em todas as provas, menos em Valência. Com uma temporada tranquila, conquistou três terceiros lugares. Já no espicanto, o grande vencedor foi Rafael Antunes, com um total de 231 pontos. Depois de duas temporadas de evolução e adaptação, 2023 trouxe-lhe resultados positivos. O piloto começou a temporada da melhor maneira possível ao subir ao primeiro lugar do pódio na primeira corrida da época, em Portimão. Já na segunda, apesar de ter voltado a vencer, Antunes foi penalizado e acabou por ficar fora do top 3. Segunda prova, segunda vitória, mas só na primeira corrida. Na segunda, Antunes falhou uma passagem de caixa e acabou por não conseguir completar a prova. No último embate do ano, entrou com uma vantagem de 13 pontos para o segundo classificado. Consolidou a primeira posição com uma vitória na primeira corrida. Na segunda, fez um mau arranque, que o impossibilitou de chegar perto dos primeiros lugares. Ainda assim, foi o suficiente para conquistar o troféu entre os picantes. O mais importante era aqui o título, obviamente, porque estávamos de sair daqui com duas vitórias. Não foi possível, fizemos um mau arranque. Depois tentámos ir um bocadinho à busca do prejuízo. Tivemos ali um toque com o Lemos e pronto, depois foi tentar só acabar. Guilherme Lemos fechou a temporada no segundo lugar. Em antes de estreia, na competição, um jovem piloto festejou as primeiras duas vitórias no circuito Ricardo Torme. O arranque foi mais complicado, com o JJ e com o Daniel a pressionar, mas conseguimos impor o ritmo à frente na mesma. Com o quinto e terceiro lugar na prova seguinte, no Estoril, Lemos foi para Jerez de La Frontera, ainda na luta pelo troféu. O piloto deu o máximo para chegar ao lugar mais alto do pódio, mas sem sucesso terminou a temporada com um total de 218 pontos. O top 3 da categoria fechou com o JJ Oliveira. Em época de estreia, o piloto conseguiu logo a primeira vitória, na primeira corrida da temporada. Consegui fazer uma boa qualificação, uma boa partida. Depois arranquei logo para o segundo, foi Jerez e esperar que o terceiro me apanhasse. Depois, ao longo do ano, foi mantendo sempre uma boa posição na competição, mas não o suficiente para chegar ao topo da tabela. Terminou com 208 pontos. Mas depois de seis edições, chegou a altura de fechar o ciclo. Pilotos e máquinas despediram-se do troféu, que este ano assumiu um papel mais ecológico. Não acaba aqui a atividade dos carros e, por isso, quer picante, quer sido, pode continuar a sua ação, seja em pista, seja em ralis, seja em rampas, nos próximos anos. Seis edições a marcar o Desporto Automóvel Nacional. Agora é tempo dos pilotos definirem novos projetos para 2024. Música 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 Música